E aí galera do YouTube! Beleza? Tranquilo? Carneiro novamente e vou mostrar pra vocês como pegar mais uma conquista aqui no jogo The Bridge. Bora! Continuando o vídeo anterior, onde nós paramos no capítulo 4, espelhado, fase 5. Bem, é só seguir aí o vídeo. Seguindo ele passo a passo, você não vai ter nenhum problema de enfrentar essas telas. Essas telas são um pouco mais chatas, mas é só seguir o vídeo que você consegue. Também não é um bicho de sete cabeças. Nesse vídeo, iremos ter duas conquistas, que é a conquista de terminar o capítulo 4, espelhado, e também de terminar todos os capítulos espelhados. É só seguir o vídeo. Só faltam mais duas telas. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Galera, muito obrigado, valeu, fui.